Hello Brazucas, bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu tô aqui na Dunnington Leheath Manor House, que é essa casa senhorial que foi construída em 1290 e eu vou levar vocês para conhecer lá dentro que tem muita coisa muito da hora. Então vamos lá! Então, essa casa foi construída, como eu já falei, em 1290 por um advogado e a parte de baixo da casa, porque são dois andares, a parte de baixo era exclusivamente para os funcionários e para os animais que cresciam por aqui e a parte de cima era exclusiva da família. Então aqui tem uma porta, que essa porta inclusive é original e tinha uma escada de madeira aqui que era presa por aquele buraco ali, não sei se está dando para ver no vídeo, mas presa por aquele buraco ali. Então sempre que as visitas vinham visitar esse advogado e a família dele, eles subiam essa escada e iam direto lá para cima, porque dentro da casa inclusive não tinha escada, então era impossível os funcionários subirem lá para cima por dentro, eles tinham que sair aqui pelo lado de fora. Quando a gente entra aqui na casa, esse primeiro cômodo é a preparação dos alimentos. Então aqui na mesa eles colocaram comidas típicas que eles consumiam no século 13, então esse daqui seria uma perna de lamb, que eu esqueci como fala em português, eu vou deixar aqui na tela. E aqui tudo era consumido, então tinha também, consumia várias partes de dentro dos animais, então acho que estômago, o que mais que eles consumiam? Estômago, liver, enfim, várias partes do animal, não era só a parte que a gente está acostumada, do bife, da perna. Aqui esses cones, um é um cone de sal e o outro é um cone de de açúcar que é para representar riqueza, porque normalmente eles adoçavam a comida com mel, então isso daqui era mais para demonstrar riqueza. Então eles comiam pão, aqui tem o mel e normalmente eles tinham também criação de abelha. Aqui na parte de fora, no quintal, eles criavam abelha para ter o mel. E aqui é onde eles preparavam a massa do pão. E aqui são outras coisas, né? Então aqui tem os ovos, enfim, outras coisas que eles consumiam. Preparada a comida, aqui tem o alho também. Preparada a comida, eles levavam para cá, que era como se fosse uma cozinha barra refeitório. E aqui tinha essa lareira gigantesca, que dá para fazer mil coisas aqui. Então esses buracos aqui na parede era para preparar pão, então eles colocavam pão lá dentro, que o pão dava para cozer ele com bafo e dava também para assar ao mesmo tempo. E aí aqui dava para fazer carne assada, aqui esse caldeirão dava para fazer água, né? Esquentar água, esquentar, fazer sopa, enfim, mil coisas. Dava para fritar a comida, basicamente dava para fazer tudo que a gente faz hoje em dia, só que de uma forma bem mais rústica, né? E é muito interessante, porque naquela época eles acreditavam muito nas bruxas. E um lugar, uma lareira desse tamanho, era um lugar que eles acreditavam que as bruxas poderiam entrar. Então aqui, ó, essas marcas na parede, tá vendo que tem uns tracinhos retos, aí tem uns xizinhos. Isso daí era para confundir as bruxas, porque eles acreditavam que as bruxas conseguiam seguir as linhas retas, mas que se você fizesse x, elas iam se confundir e não iam entrar na casa. Então eles faziam isso aqui e faziam isso também, basicamente, né? Todo lugar. Aqui no batente da porta também tem outras marcas para evitar que as bruxas entrassem aqui, enfim, é muito comum fazer isso em lareira e em batente de porta. Aqui é a mesa, a parte do refeitório dos funcionários. Então, normalmente os pratos eram de metal, os copos também, então esses vidros e essas porcelanas que estão aqui não representam o que os funcionários usavam no dia a dia. Normalmente era colher e esses pratos e copos de madeira, de metal. E as colheres normalmente eram colocadas assim, ó, em vez de deixar a colher assim, que é o normal da gente deixar na mesa hoje, elas deixavam para baixo. Por quê? Porque elas acreditavam que se o demônio entrasse pela lareira, enquanto elas não estivessem vendo, ela não poderia, o demônio não poderia comer a comida, né? Não poderia... Ou se comesse a comida, ele teria que virar a colher. E elas acreditavam que se a colher tivesse virada e elas comessem a comida na mesma colher que o demônio comeu, o demônio entrava pela boca. Então, eles deixavam a colher virada e se a colher tivesse desvirada, eles sabiam que não era para usar. Enfim, interessante, né? O pessoal tinha umas crendices naquela época. Aqui é o baú dos temperos, então como os temperos vinham da Índia, da Ásia, de lugar bem longe, era muito caro, eles trancavam, deixava trancado assim, era uma coisa bem esporádica. E aqui é onde eles guardavam as bebidas. Então, normalmente, eles bebiam um tipo de cerveja, acho que é ale, com muito pouca porcentagem alcoólica, porque eles não podiam tomar água. Porque aqui a água era... Eles não tinham uma nascente, digamos assim, de rio para poder consumir a água mesmo. Normalmente, a água dos lagos, enfim, que eles faziam aqui era para lavar roupa, os animais usavam, era criação de peixe, enfim, não era saudável consumir essa água. Então, eles consumiam essa cerveja, porque eles tinham que tomar alguma coisa, né? Então, eles tomavam essa cerveja com muito baixo teor alcoólico. E aí, para tomar cerveja, eles usavam esses tankards, feito de madeira, ou então, esses copos feitos de chifre, de animal. E essa jarra aqui, feita de couro, é a jarra para colocar na mesa dos senhores. Isso daqui é muito interessante, porque isso é como se fosse uma garrafa d'água medieval. Então, quando eles iam fazer trabalho nos campos, enfim, eles levavam, eles colocavam a cerveja dentro desse barriozinho e levavam, tem alça e levavam lá com eles a garrafa para eles terem bebida. E aqui, essa daqui, ó, é outra versão de garrafa. Tem esse negócio aqui, que é como se fosse uma alça para colocar, tirar colo, para poder levar para piquenique, enfim, mas é bem menor, né? Essa daqui não é para bastante tempo que você vai ficar fora, mas é um pouquinho. E aqui também eles colocavam condimentos, enfim, várias coisas. E isso daqui, muito interessante, porque é uma... é um... como é que chama? Uma ratoeira. É uma ratoeira também medieval, então... eu não lembro como ela acionou aqui, mas enfim, esse negócio aqui, você prende a cordinha aqui nesse... nesse pedaço aqui, aí quando o rato vem aqui e comeu a comida assim, cai em cima dele. E aqui, perigoso, mas enfim, que é uma vela e um castiçal feito de madeira. Ou seja, para pegar fogo, isso daí deve ser o dois pulo, né? Mas... aí a janela aqui, que dá para o poço. Então, saindo aqui da parte de preparação do alimento, a gente tem o poço de água e a gente tem essa porta para outra parte da casa. E essa parte não é original, ela foi um add-on. Ela foi construída depois de muito tempo. E essa sala aqui é de preparação de queijo. E essa garrafa aqui, ó, é a garrafa de... de leite, eu vou colocar entre aspas, das bruxas. Então, se viesse uma bruxa aqui e pedir para tomar alguma coisa, eles davam essa garrafa que tinha, tipo, ferro, pena de galinha, enfim, mil coisas para a bruxa, né? Que é repelente de bruxa. Essa escada foi adicionada, né? Junto com essa parte da casa, então originalmente não existia. E ela dá para o segundo andar. Eu vou começar mostrando esse quarto aqui, porque quando eu subi a escada, tem um pessoal com guia turístico ali no outro cômodo da casa, então eu não quero interromper o que eles estão fazendo lá. Então, eu vou explicar esse quarto aqui, aí depois eu volto para lá, tá? Mas esse quarto aqui é um quarto de passagem, então para lá vai o escritório e para lá é a entrada da casa. Essa porta é a porta original, que é a porta que a gente viu lá embaixo. Então, é uma porta de passagem. Então, para demonstrar riqueza e para ter um pouco mais de privacidade, eles colocaram essa cama aqui, que acredita-se que seja uma cama do rei Richard III, que é uma cama típica do século XV, se eu não me engano. E essas partes de fora, ó, essas madeiras assim de fora e também esse headboard todo desenhado é Jacobian, que é muito depois, acho que é século XVII, foi adicionado muito tempo depois. Mas o mais interessante é que essa foi a última cama que o rei Richard III dormiu, antes de falecer na guerra, e era a cama que ele literalmente levava para todo lugar. Então, se a gente puxar aqui as cobertas e o colchão, né, um colchão meio que de palha, dá para ver que a sustentação da cama é feita de corda. Então, eles tiravam a corda e desmontavam a cama para levar para os lugares junto com o rei, porque o rei não ia dormir no chão, né? Enfim, as cortinas foram adicionadas para ter a privacidade que eu falei. E aí, vindo para esse outro salgão, que é o salgão principal, aqui a porta de entrada, aí aqui tem o chapeleiro, que a gente já conhece, para colocar chapéu, casaco, sapatos, tem essa janela enorme, esse baú para guardar coisas e também esse banco para as pessoas sentarem para colocar os sapatos, tirar os sapatos, tirar os sapatos, ou então para esperar o dono da casa chegar, enfim, para receber. E desse outro lado aqui, é a sala de entretenimento da família, é a sala de jantar barra entretenimento, então aqui fica a lareira, então é o único cômodo da casa que tem uma lareira e também só ficava acesa quando a família estava aqui, não era uma coisa que ficava acesa o dia inteiro, mesmo sem ninguém aqui, não. Então era economia. E aqui era a mesa principal, então a principal diferença da sala de jantar lá de baixo é que ao invés de bancos, eram cadeiras. Ali no topo da mesa tem essa cadeira com braços e também com esse desenho esculpido, que era para a cabeça da família, para o homem da casa sentar. E aqui tem algumas exposições de instrumentos, então flauta, esse... eu quero chamar de violão, mas provavelmente não é violão, eu não sei o nome desse instrumento, se você souber, por favor, deixe aqui nos comentários embaixo que eu vou adorar saber. Mas aqui tem vários jogos, porque as crianças ficavam aqui, então também tem esse andador de bebê bem antigo e também brinquedo, né? Esses cavalinhos, tem bambolê e tem também essa... meu Deus, qual que é o nome disso? Eu não sei. E... eu não sei o nome disso, mas esse daqui é que fazia, acho que é algodão, né? Então a mulher da casa também era responsável por fazer esse algodão. Na mesa, aqui, a gente vê aqui os pratos diferentes, vidro, né? Louça, porque aqui é o pessoal... público diferenciado, digamos assim. E aí todo... toda a louça ficava guardada nesse móvel. Outra coisa que eu queria falar, pra demonstrar a riqueza, né? Eles tinham condições de comprar tapete. Então, quando você tem condição de comprar um tapete que é extremamente caro, a última coisa que você quer fazer é deixar ele no chão pro pessoal pisar em cima. Então, o pessoal colocava o tapete em cima da mesa e usava como toalha de mesa. Ou então, nesse... nessa sala específica, nessa casa, não tem na parede. Mas era muito comum o pessoal, naquela época, pendurar os tapetes na parede. Quem assistiu o vlog do Castelo de Warwick viu as tapeçarias que ficavam na parede, assim, dos cômodos inteiros. Outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci de falar lá embaixo, é o seguinte. Não sei se vocês repararam, mas lá embaixo só tinha colher. Não tinha nem faca e nem garfo. Por quê? O garfo foi uma invenção, se eu não me engano, dos romanos. Então, só foi começar a chegar aqui no século XV e mesmo assim o pessoal não tava muito afim de adotar, né, esse costume romano, porque o pessoal parece que não gostava muito dos romanos naquela época. E a faca também não era esperado se colocar faca na mesa, porque naquela época todo mundo carregava um pen knife. Então, todo mundo tinha sua própria faca, então não precisava. Então, aqui, saindo da sala de entretenimento, a gente vai pro último quarto da casa e esse batente de porta e essa porta são originais do século XIII. Aí a gente desce aqui e repara que a cama é mais simples. Não tem aquelas cortinas, não tem nada. Por quê? Porque esse quarto não era um quarto de passagem que nem o outro. Esse quarto era bem privado só para as pessoas da família mesmo, para o casal da família. Então, ninguém entrava aqui a não ser o casal, as crianças e os funcionários que trabalhavam aqui. Então, como que eles demonstravam riqueza? Com o espelho e também com objetos, né? Então, essas luvas de couro, essa joia de pérola. Esse negócio aqui, as mulheres usavam para quando elas iam se aquecer perto do fogo, elas colocavam esse negócio perto do rosto para não se queimar, né? Para manter o complexo pálido branco que era o padrão de beleza na época, né? Enfim, aí que também eles tinham a pia, então tinha esse jarro com água e eles colocavam aqui para lavar o rosto, lavar as mãos. E aqui também é uma suíte, porque embaixo da cama... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Embaixo da cama tem os piniquinhos do senhor e da senhora. Então, suíte completo aqui. Bom, voltando. Estou saindo aqui do quarto, do primeiro quarto que eu mostrei. E aqui é o escritório, que é na parte nova da casa. Então, aqui colocaram uma mesa. Esse pedacinho de madeira, esse negócio de madeira, que vocês estão vendo aqui, e esse negócio de porcelana, é um esquentador de pé. Então, colocava... Ai meu Deus, eu aprendo essas coisas e eu esqueço as palavras. É... Colocava carvão, carvão quente, e aí colocava um pé em cima para aquecer o pé. Aqui, esse negócio, era para ensinar as pessoas a ler e escrever. Então, aqui tinha as letras maiúsculas e minúsculas, e aqui a oração, Holy Father, porque normalmente essa oração era uma oração que o pessoal já sabia de cor e salteado. Então, para ensinar a ler, eles iam falando a oração e iam vendo o som que as letras iam formando. Esse daqui é um óculos bem antigo. E isso daqui é um cachimbo, acredite se quiser. Olha o tamanhinho disso. Colocava o tabaco aqui, que inclusive nessa época era extremamente caro, porque o rei não gostava de tabaco. Então, ele colocou o imposto lá em cima para o pessoal consumir o menos de tabaco possível e o buraquinho do cachimbo aqui pequenininho. Então, deveria durar horas esse negócio. E essa pena, que era a caneta da época, era como eles escreviam. E ao contrário do que a gente vê nas novelas, nos filmes, nas séries, as penas tinham que ser removidas dessa parte aqui do... Eu não sei como chama essa parte. Mas tinha que ser removida todas as penas e só deixava aqui na pontinha, porque o peso da pena inclinava. Então, era muito ruim. Então, eles precisavam tirar a pena, precisava cortar essa parte aqui, para conseguir colocar a tinta, para conseguir escrever direito. Então, aqui também tem o casaco do senhor. E aqui tem vários ornamentos, porque a família que morava aqui, morava bem na época das grandes expedições, né? Então, eles colecionavam coisas que os marinheiros traziam das viagens. E aí, eles aprendiam com os marinheiros o que cada item desse era, de onde vinha. E aí, eles mostravam, né? Para as pessoas, contavam a história, enfim. Esse daqui é um baú com uma mecânica extremamente elaborada para levar os pertences pessoais de valor do dono. Então, aqui, ó. Essa entrada de chave é fake. Tá vendo que aqui atrás, ó, não sei se vai dar para ver. Mas não tem nada. Então, aqui é fake. Então, todo esse mecanismo aqui é para a entrada da chave que está no topo, na tampa do baú. Mas que não dá para ver, a gente não pode fechar, porque parece que eles já tiveram problema com o baú fechando. E eles não conseguiam abrir, tiveram que gastar uma grana para abrir de novo. Mas, enfim, a entrada da chave fica na tampa do baú e parece que é camuflada para as pessoas não verem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe joinha se você gostou para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que vem por aí. E eu vejo vocês no próximo. Um super beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho